O novo horário de patrulhamento da Guarda Municipal começou a vigorar de forma experimental nesta semana. A GCM possui um efetivo de 384 agentes que devem reforçar a segurança em espaços públicos 24 horas por dia. Até então a Guarda Municipal de Terezina tinha o costume de trabalhar até 18 horas, final da tarde, início da noite, encerrava. A partir do período noturno, não se tinha sequer um guarda trabalhando, atuando. Então, a partir desta semana, em caráter experimental, iniciamos esse turno noturno. Ou seja, vamos ter sempre, durante todo o dia, 24 horas por dia, teremos equipes, patrulhas da Guarda Municipal atuando. Esse período da noite, especificamente, é que é o caráter experimental. Estamos colocando patrulhas para ficarem circulando pela cidade, passando em pontos pré-selecionados, que são instalações, seja de escolas, crais, parques, instalações da Prefeitura, pré-selecionadas, que eles possam fazer essa segurança, esse patrulhamento. Aqui na sede, também, vamos deixar em condições patrulhas. Caso sejam acionados, poderão ser empregados. O comandante ressaltou também que a Guarda deve ampliar a sua atuação trabalhando nos parques ambientais da capital. Tivemos uma conversa com a Secretária Municipal do Meio Ambiente, a Elisabeth Sá. Ainda estamos em tratativas, estamos selecionando um grupo de trabalho da Guarda Municipal e da Secretária do Meio Ambiente para elaborarmos um projeto em conjunto, um projeto da Guarda Ambiental. São guardas que serão capacitados, preparados, vocacionados para trabalhar especificamente na defesa do meio ambiente do município de Teresina. E, a partir daí, vamos criar um protótipo que deverá funcionar em dois locais, a confirmar pela Secretária. Talvez, o Parque da Cidadania e o outro é o Parque Matias Matos, que fica lá no Mocambinho, onde a Guarda deverá funcionar 24 horas. 24 horas haverá ali um posto fixo da Guarda Municipal em condições de melhor zelar pela segurança daquela instalação daquele parque e das pessoas que frequentam aquele ambiente. A população também pode colaborar com o trabalho da Guarda, através do WhatsApp do órgão ou ligando gratuitamente para o número 153.